Hoje é sexta-feira 13 e o Jason sentiria muito orgulho desse filme que a gente vai falar hoje porque a gente tem aqui um assassino mascarado matando vários funcionários públicos num acampamento ali onde esses funcionários estavam pra uma conferência. Esse novo slasher sueco da Netflix, Conferência Mortal, acabou de chegar lá no catálogo e ele é baseado no livro The Conference e sinceramente eu não tava tão empolgado pra assistir ele porque é aquele clube de leitores assassinos que eu já falei aqui no canal. Não curti muito, achei um filme fraquíssimo, então tava tipo assim Ai, outro slasher, será que esse vai ser bom? Mas eu fiquei de boca aberta quando eu fui assistir porque eu achei ele muito divertido eu não esperava nada e eu acabei recebendo um filme super gostoso de ser acompanhado. E hoje vamos falar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo pra quem ainda não assistiu e da metade pro final com spoilers pra eu falar sobre as mortes, sobre o assassino então tem bastante coisa pra gente conversar. Mas como já é de costume aqui no canal, se você é novo por aqui se inscreve pra receber o próximo conteúdo de séries de filmes, principalmente de terror deixa o like que é muito importante e comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme ou se você já assistiu, coloca a sua opinião que eu quero muito saber. E eu já começo essa crítica dizendo que uma das coisas que eu mais curti nesse filme foi o tom cômico misturado com as mortes criativas. Que serial killer criativo é esse, gente? Na trama aqui do filme nós acompanhamos um grupo de funcionários municipais suecos que vão pra uma conferência de formação de equipe antes deles iniciarem um projeto de construção de um grande shopping. Quer dizer, eles estão num treinamento de desenvolvimento pessoal até porque isso é dedutível nos impostos, né? Como já diria uma das personagens. Mas acaba que pela manhã essa equipe faz reuniões de planejamento e de noite eles bebem e se divertem. Porém, os rolos começam a acontecer por baixo dos panos, a gente tem intriga entre funcionários. E assim, essas intrigas vão ser o de menos pra eles porque um assassino mascarado acaba aparecendo e ele tá vestindo ali a roupa de mascote do novo shopping e esse assassino começa a atacar esses personagens um a um. E não pensem que ele é um assassino comum porque ele não é, na verdade é um assassino engenhoso que faz umas armadilhas super bem pensadas e todos os pequenos cantos desse acampamento incluindo a floresta estão com arapucas pra pegar esses funcionários que podem fugir. Então se eles fugirem, eles estão ferrados. E assim, eu achei o começo do filme um pouco lento não vou mentir pra vocês mas esse começo precisava ser lento porque a gente tinha muitos personagens aqui pra serem apresentados. Então a gente tinha que conhecer um pouquinho mais sobre eles e sobre a dinâmica que cada um tinha com o outro pra gente minimamente se importar com as mortes de alguns deles e claro, pra gente também descobrir alguns planos ali que um ou outro tinha. E à medida que o filme foi avançando eu até que achei essa quantidade de personagens exagerada um ponto positivo já que isso acaba fazendo com que mais mortes aconteçam. E também essa quantidade de pessoas é uma grande crítica social sobre ambiente de trabalho tóxico porque o filme não só critica muito a forma com que aquele shopping está sendo construído naquele local como ele também critica as próprias pessoas os próprios funcionários e como um pode ser mais tóxico que o outro é muito doido isso. E eu acho também legal vocês notarem que cada funcionário aqui é muito singular e como cada um desses funcionários lida com uma situação específica. A gente tem, por exemplo, a chefe irritante que chama os funcionários de família e ela ama uma frase de efeito tanto que ela adora contar aquela história da cicatriz do passado dela que assim, é hilário. A gente também tem um funcionário que rouba a ideia dos colegas pega os créditos por essas ideias funcionários trapaceiros e corruptos a gente tem funcionários bobalhões e assim, outros mais certinhos. Então a gente tem uma mistura legal de funcionários que assim, é basicamente uma cópia da realidade dentro das empresas então eu gosto de como o filme imprime na tela isso. Cada personagem aqui é muito único e é estranho ver como o assassino acaba fazendo alguns deles se unirem, né? Porque eles se unem pra sobreviver e é legal. Mas depois desse começo lento de introdução de personagem o filme engata num ritmo bem frenético e a tensão é sentida desde a primeira morte e não demora a acontecer essa tal morte, tá? Acontece ali em 16 minutos já. E algumas das mortes iniciais são pouco gráficas e geralmente sofrem alguns cortes abruptos porém as cenas de mortes são mega inventivas. A gente tem uma perseguição clássica na cozinha objetos inesperados usados como arma perfurações que causam agonia na gente e os efeitos especiais dessas tais cenas são o toque perfeito que faz elas funcionarem tão bem. Eu só acho que assim, a resolução do assassino poderia ter sido melhor eu não achei uma resolução ruim mas eu sinto que se as pessoas não estiverem prestando atenção no filme no detalhe visual em vez de auditivo porque não temos um monólogo aqui na verdade é algo mais visual que explica eu acho que essa resolução pode passar muito batido então essa resolução necessita da sua total atenção pra ser entendida no final. Só que assim, de um modo geral pra mim Conferência Mortal teve uma ótima direção um roteiro muito afiado e acaba que o filme é uma grande sátira a corporações e como essas corporações acabam com as vidas das pessoas mais humildes principalmente porque aqui o tema é um grande shopping que poderia ser algo muito benéfico pra comunidade mas acaba sendo algo que acabou com a vida de algumas pessoas e a história aqui é um reflexo do capitalismo da gentrificação, da cultura corporativa dentro dessas grandes construções e até algumas piadas mais baratas utilizadas aqui no roteiro servem como um gatilho pra algo que eles querem apresentar pra gente e pra mim funcionou muito bem um slasher de qualidade não esperava nada mas gostei do que vi me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir o filme na Netflix e se já assistiu, se já viu até essa parte do vídeo coloca um colete laranja nos comentários pra eu saber quem assistiu até esse ponto e se for sair do vídeo pra ir assistir na Netflix clica no like que é muito importante se inscreve no canal no botão vermelho pra receber próximos conteúdos de histórias de filmes e depois volta aqui pra gente conversar com spoilers porque a partir de agora vamos falar sobre o final e sobre tudo que rolou durante o filme sobre as mortes ah, temos muitas coisas pra falar e já vamos começar essa parte falando da Lina que acabou de voltar de licença médica devido a problemas de saúde mental e ela começou ali a desconfiar que tem algo de errado acontecendo aí nessa empresa nessa construção do shopping principalmente com o líder do projeto que é o Jonas mas assim, mesmo que ele possa estar escondendo algo algum segredo ela fica um pouquinho na dela só que depois ela vai investigar e quando ela começa a fuxicar o computador do Jonas ela descobre a verdade sobre essa tal construção do shopping e essa verdade inclui que eles não pagaram o Paulson aquele agricultor local que eles adquiriram as terras eles também não encontraram empresas confirmadas pra esse tal shopping nem mesmo a IKEA que eles falaram que estaria ali dentro então é provável que não tenha nenhum turista nesse local e também não havia receita nenhuma pra esses habitantes coisas que eles estavam prometendo inicialmente que seria benéfico pra aquela comunidade não vai rolar então a tendência dessa comunidade é ruir não crescer enquanto isso o Jonas tá com o cargo dele de alta ali escalão super confirmado então pra ele ele tá cagando se o povo vai falir ou não tanto que o Jonas pra fazer toda essa loucura dele funcionar ele falsifica a assinatura da Lina durante a ausência dela pra levar o projeto adiante e com toda essa descoberta aí que a Lina fez com essas informações ela tem provas suficientes pra levar ele pra justiça mas antes dela poder revelar alguma dessas provas ela vai precisar sobreviver né porque tem um assassino mascarado assolta matando esses funcionários aí um ano tanto que logo no começo do filme a gente viu que esse assassino planejou bem essa matança colocou uma corda fina ali na floresta bloqueou todas as estradas pra garantir que nenhum deles fugisse isolou todo aquele local desligou telefone, internet então ele tinha um bom plano a única coisa que não tava inclusa nesse plano era pegar a máscara do mascote do shopping e usar mas ele acabou vendo que a fantasia tava ali e ele acabou pegando pra tornar o plano ainda melhor porque nada melhor que um assassino mascarado matando pessoas né a gente gosta ele gostou todos gostamos e primeiro esse assassino mata os funcionários do acampamento onde esses servidores municipais estavam e depois disso ele foca a matança nessas pessoas que estavam planejando a construção do shopping sendo a primeira morte a do Kaji que foi cortado na banheira de hidromassagem com aquela hélice do barco é, não foi uma morte tão uau tá então eu não considero a melhor morte do filme depois a gente teve a da Índia lá enforcada no mastro da bandeira que essa sim foi uma das mortes mais divertidas do filme eu pelo menos curti bastante porque eu tava dando risada e ao mesmo tempo sentindo a agonia dela só que assim, eu não gostava dela então eu ria e aí foi um misto legal essa cena e a parte mais divertida foi ver todos os outros ali funcionários vendo a chefinha deles morrer enforcada e nesse ponto eles descobrem que tem uma assassina ali à solta e todos saem correndo tanto que o Jonas corta a cabeça com aqueles cabos que estavam na floresta e a maquiagem desse corte ficou impecável angustiante eu pelo menos fiquei sentindo a dor daqui só que eu sinceramente tava cagando pro Jonas porque ele era um pau no cu e ele e a Lina correm até aquele bote que eles construíram na atividade de trabalho em equipe mas como ela sabe sobre a estrambicagem dele ele joga ela pra fora e tenta se salvar sozinho ela acaba se unindo ao grupo que tá na cabana principal e enquanto isso o Jonas se junta à Nett e os dois encontram uma pequena motinha e o Jonas passa a perna nela o assassino então aparece e mata ela com uma foissada na cabeça olha essa também tá no meu ranking aí de melhores mortes desse filme ouso dizer que essas foram as mortes mais criativas do filme Slasher que eu vi esse ano ah e é nesse momento também que os personagens descobrem quem é o real assassino que é nada mais nada menos que o filho do Paulson o dono ali daquelas terras onde o shopping seria construído que não recebeu dinheiro da prefeitura por essas terras e acabou se matando então o filho dele buscou vingança contra esse tal projeto do shopping e não só vingança pelo pai dele se matar mas também vingança pelas pessoas que seriam afetadas pela construção desse shopping e no meio dessa descoberta o Amir e a Lina saem correndo ali pra tirolesa pra eles escaparem né passarem de um lado do lago pro outro mas o assassino acabou montando uma armadilha do outro lado da tirolesa caso eles tentassem escapar e o Amir acabou se sacrificando pra salvar a Lina que logo depois encontra os telefones desaparecidos que tinham sido ali roubadas um pouco antes e ela liga pro 911 e essa morte do Amir pra mim gente foi uma das melhores pra mim é o top 1 eu não esperava por essa armadilha e como eu disse as armadilhas desse filme foram bem pensadas vocês gostaram dessa armadilha? coloca nos comentários que eu quero saber o top 3 de armadilha de vocês aí do filme e depois desse ponto a gente volta pra cabana principal e a Eva e o Thorbjorn começam a brigar ali com o assassino e ele até se sacrifica manda a Eva fugir né pra ele brigar junto com o assassino achei uma cena muito da hora até porque eu não esperava isso desses dois mas a Eva acaba voltando e salvando ele numa cena que mostra que o trabalho em equipe funciona e eu adoro que eles dois são bem atrapalhados principalmente a Eva tentando dar uma foiçada no assassino e ela não consegue quanto mais atrapalhados eles são mais realistas as cenas se tornam pra mim e mais divertidas também porque eu rio e ao mesmo tempo sinto a tensão foi um filme que conseguiu nivelar bem né as cenas de suspense e tensão com as cenas engraçadas eu acho que isso torna esse filme tão divertido tanto que eu não imaginava que eu ia curtir tanto um filme sobre velhotes assalariados sendo perseguidos por um serial killer mas esse filme prova que eu tava errado porque eu gostei enquanto esses dois estavam lutando aí com esse assassino mascarado que tava tentando matar eles e assim ele quase conseguiu matar né a Nadia aparece e corta a cabeça desse assassino com uma pá e essa personagem apareceu do nada mas gente aquela cena que ela corta o próprio cabelo pra escapar do assassino eu só fiquei pensando minha filha enfia o negócio no assassino em vez de cortar o próprio cabelo enfia mas ficou muito bom o corte de cabelo dela foi uma cena que eu acho que era pra ser engraçada né era pra ser uma cena inteligente só que foi inteligente no final das contas porque sei lá, me fez rir então já valeu muito a pena e depois do assassino ser derrotado nessa cena bem conclusiva a gente vê a Lina inesperadamente sendo atacada pelo Jonas que não morreu e que é o pendrive então ele aparece do nada ataca ela e ele começa a brigar ali no rio e ela arranca aquele couro cabeludo dele que foi cortado na floresta e essa cena foi dolorosa e satisfatória amém que essa peste morreu porque eu já tava ficando irritado de ver a cara dele e o filme acaba com esses sobreviventes sendo ali resgatados pela polícia pelos paramédicos e provavelmente a construção daquele shopping não vai rolar mais até porque o papel que tava sendo assinado era tudo falso né era tudo trambicagem do Jonas e a Lina depois de tudo que rolou deve expor tudo isso e o final desse filme também provou que às vezes ser caçado por um assassino pode ser a melhor dinâmica de equipe que uma empresa precisa pra juntar os seus funcionários me conta aí nos comentários o que vocês acharam do filme se vocês gostaram desse final se vocês gostaram das mortes seu top 3 de mortes coloca a trula que eu quero muito ler se gostaram do vídeo clica no like se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes e claro se assistiu até essa parte coloca um cérebro lá nos comentários pra eu saber que você viu até esse ponto e também o cérebro representa a cabeça cortada de Jonas é isso gente grande beijo pra todos até o próximo vídeo e tchau